A Evino levantou um capital de R$ 650 milhões em uma nova rodada de investimentos. O fundraiser foi liderado pela 20 Partners por meio do Fundo 3. Com a venda do capital social, os fundos passam a ter o co-controle da varejista de vinhos e também assentos em seu conselho. O aporte deve acelerar ainda mais o crescimento da startup logo após a aquisição da concorrente Grand Cru. A participação exata e o valuation não foram revelados após a rodada de investimentos. Além disso, o crescimento anualizado entre 2015 e 2020 foi de 33,3%, subindo para 35% nos anos durante a pandemia de Covid-19. A projeção é de que nos próximos cinco anos a média de crescimento da Evino deve ficar na casa de 20%. Agora, esse aporte foi essencialmente primário, incluiu eventualmente uma parte secundária para um ou outro sócio que não está mais no negócio, mas isso foi feito após o acompanhamento dos fundos do trabalho da Evino há muito tempo e a ideia da 20 Partners é de uma gestão compartilhada do negócio. Vamos ver o que vai acontecer quando serão tomadas as futuras decisões estratégicas, que, lembramos, vão ser tomadas segundo a 20 em consenso, assim como os caminhos de crescimento da startup de vinhos. Além disso, com a entrada dos fundos de Private Equity, o aumento do porte da companhia vai preparar a empresa para o seu IPO, para a sua abertura de capital na Bolsa de Valores, considerando especialmente que a principal concorrente, ou seja, a Wine, já fez uma tentativa recente de chegar lá na B3. Agora, com a integração e as sinergias da Gran Cru com a Evino, que começaram, de fato, há apenas dois meses, isso poderia avançar e a gente poderia ter uma empresa varejista de vinhos online estreando na Bolsa de Valores de São Paulo. Para saber mais sobre essa e outras notícias, fique ligado aqui na Exame Invest, sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube, se inscreva no canal, aperte aqui o sininho, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com o seu amigo, que é cliente da Evino. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais!